O dom de Jesus Você não vai que pensar Mas Elege 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 5ª pessoa 5ª pessoa 5ª pessoa 5ª pessoa Nomem tem que ser um suta Devemos visite Todos os homens estão aqui Todos os homens estão aqui Todas as homens estão aqui Mas tem que Jesus está aqui Aleluia Jesus está aqui para conquistar Ele disse que ele disse 7ª pessoa As pula as homens Alabetha Depois de convivirmos Tentemos a venda Jesus é capaz de Tente a gripes A irmã Nós choramos A irmã 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 Passe! O nome é Jesus. Passemolê! 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 Elégie! Ele é Jeesu! Jeesu! Passemolê! Como é meu dedico para o meu jaman, hein? Passemolê! Jesus é a capacidade para o fogo viver Aleluia Jesus é a capacidade para o retiro O nosso dia Para o retiro de cima Mas se você não passar Você não quer ficar em passado Você quer ir Você quer ir Você quer ir para viver Aleluia Você quer viver Nós não deixamos isso Deus não deixamos isso Nós não deixamos isso Aleluia Jesus é uma mulher capaz Nesse Aquela gente vai te dar ainda para ver que na vida vamos a fazer. Então, vamos repartir. Amém, faz ser o nome de Jesus desde que você vai. Amém, faz ser o nome de Jesus desde que você vai. Adicário, em nome de Jesus desde que você vai. Porque há tuas tới! Há tuas tới! Ele é arrivado. Passem-me, passem-me. Passem-me, passem-me. O nome é Jesus, passem-me. O... Furem comyoub o fide, mas Jesus lá. Jesus lá, aleluia. O nome é Jesus. O paca, passem-al. O paca, passem-al. Furem com a fide, vê, guagale. Quem é tudo o membro? Quem é a faina? Quem é o sofrão? Quem tem a fain? Aleluia. Quem seria um divisé? que ele ganhou aleluia caer o bateuho foilevé contra o que jane abdel se drugs baseisen na base de bolas que honora o Senhor do noério diz easy aleluia quem bagasse o panad por sei o que garanta brilhete ou non deixei se step moira o que virou les 160 mm et jesus investigators de 167 bag nguesson Se não é baguei pessoas Se não é baguei pessoas Levei-me, levei-me, levei-me Levei-me, levei-me O nome de Jesus, levei-me, levei-me O nome de Jesus, glória a Deus, levei-me, levei-me Que o sang de Jesus vá, levei-me Glória a Deus Se o meu pai lá que vive Aleluia Aleluia O nome de Jesus, levei-me, levei-me, levei-me Porque você está entendendo com você Porque o Senhor está entendendo Para fazer tudo Senhor está entendendo Ele está entendendo Dio não é Jesus Bapê Dio não é Jesus Bapê Dio não é Jesus Bapê É o Senhor Bacar que está caindo É o Senhor Bapá É o Senhor Bapá É o Senhor Bapá É o Senhor Bapá Ele Lúia Em Muhale Atلام É o Senhor Bapá É o Senhor Bapá Bapê de peça É o Senhor Bapá Há tre supportos É a time de progresso Porque as pessoas doendo bata, As pessoas doendo bata, ão o Senhor é o E o Talentos que todo mil fresco É o Senhor Bapá É o Senhor Bapá Gente não cumpra a busca Gente não cumpra a거야 Se inscreva no canal Então gente fica aqui Pra dar a música Pra dar a música Pra dar a música Gente não cumpra a busca Gente não cumpra a busca Leve-me! 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 Leve- Papá Quem é isso ali que é isso que eu me lembro Maradiza, tá bom, lembra-me Eu vou ver, eu vou ver Eu vou ver, eu vou ver 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 Não me esqueça, não me esqueça Tchau, tchau E tem a ue a rippo 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 Vamos pegar pra mim Obrigado Ender, ender, ender Ender, ender, ender Ele é gê Ele é l'amuê Ele é l'amuê Ele é gê Ele é l'amuê 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 O que você é Blanc-Bontier, você é Blanc-Bontier, você é Blanc-Bontier. O que 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 você é Blanc-Bontier, você é Blanc-Bontier. Onde você vai? Onde você vai? Eu sou o bico, eu sou o bernalco Eu sou o bernalco, eu sou o bernalco Vai nascer, vai nascer, vai nascer, vai nascer, vai nascer É, Yezi É, rapaz Eu não vou É, eu não vou Onde você vai? Onde você vai? Você vai abrir para geralmente? Onde você vai abrir para geralmente? Ou üzere que não é mais confortável? Ele parece malo Ele parece malo Ah, Jesus Onde você vai abrir para geralmente? Mãe Mini já fez malo, oi ou já fez malo, oi mém já fez malo Jésileu, ô Jésileu, Jésileu, Jésileu Reló-meu Na barco de Jesus Que lhe sonne que eles envahem a nós Que eles podem fazer a vida Jesus Papa Jesus é capaz Ele é Jesus PAPA! PAPA! Se vos derrubar, vos derrubar, Jesus, relâmbra! PAPA! Je l'essaye de tous chez nous! PAPA! 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 Je suis PAPA! PAPA PAPA! PAPA! PAPA PAPA! J'ai un PAPA! Amém. 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 O sangue como lua beleza O sangue como o sangue pilgrim O sangue como orar O sangue mais try Ou orar PAPA WÔÔ HÒNNÉ DI FOR A MÉЖELO CALE LEVEMON 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 CODO YA DA MÉJÈ O LUI QUIER BAI SE MINHA BAKA BÁBJÔÔ JIÉ SI WÔNÔ OVOVLET BAKA BÁBJÔÔ DIZÉEM BAKA BAP BAKA BAP JIÉ SI WÔNÔ E aí A GABB A GABB Eu vou te dar o nome Eu vou te dar o meu coração Eu vou te dar o nome de Jesus Eu vou te dar o nome de Jesus Eu vou te reclamar Eu vou te dar o nome de Jesus 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 Glória é a minha terra! 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 Glória! Uma vez que eu vou viver tranquilo, meu diabo é sem ter um bom amor à terra o velho. Diga a sua família! O nome de Jesus, eu declaro que todo esse tipo de divisão, esse tipo de problemas, esse tipo de sufrance, A Nom da Jesus A terra corresponde amygdala o Léves-me, léves-me, lé Léves-me, léves-me Au Nom da Jesus Diaswear Mãe divise To let me It is assembly And some You deve mal Onone Jesus Mgaye yo Divise 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 yo O problema que tombe lá, Afebá O 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 Ele conhece, ele conhece. Não há ninguém que se escasse. Não há ninguém que se escasse. Não há ninguém que se escasse. O nome de Jesus. Eu sou te que Deus vai nos victorias. Que Deus continue a fazer mais grátis. Que Deus continue a atravessar com nós. O nome de Jesus. Ele declara a victória. Ele declara a força. Ele declara a febrança. Ele declara a febrança. Ele declara a febrança. Ele declara a febrança. Ele Amém. 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 Amém.